Oi gente, nós estamos na Feira Lima, na nossa cidade. Eu estou com o nosso deputado federal, Josias Gomes, deputado federal, minha primeira, Fátima Lourdes. Nos estiveram aqui conosco no início desse ano. Nós trouxemos a feira e solicitamos a cobertura da Feira Lima. E hoje, graças a Deus, a feira já é uma realidade. A cobertura já está em processo de incitação e muito em breve teremos um lugar títico, não é isso, deputado? Fala o nosso deputado. Muito obrigada. A realidade é que lá, a agricultura foi realizada por esse ano. Nós trabalhamos investindo nesse primeiro governo do Estado do Prefeito. Aliado a isso, a parceria com as prefeituras tem sido um destaque que a gente tem conseguido fazer. Nada mais importante que ele serve a comercialização títica e a altura da importância que é a agricultura familiar. Portanto, o presidente, o presidente e a secretária governança, nos luta do meu trabalho que nós queremos ver, a recuperação e a recuperação da feira limpa do Brasil. Nós estamos aqui hoje para fazer essa visita, não só reconhecimento do trabalho que a Prefeitura faz nessa área, mas também para que os espaços de paz, bem alto, aqui a agricultura familiar tem que fazer. Deputada, muito obrigada, gratidão na sua hora, eu fico com alegria imensa e posso olhar também para os nossos companheiros aí, Luís, nosso secretário, Jair Ilson e toda a sua equipe que trabalha com amor ao povo, com amor ao próximo E sente a força da parceria do governador Rui Costa com essa cidade, com seu trabalho e com a nossa luta que já vem de longas caminhadas e agora a gente vai ver que o povo vai ser isso Exatamente, eu tenho dito a população da importância de termos deputados federais, estaduais e claro, também o nosso governador que esteja de agosto e prometeu a pista que já está quase pronta O Colégio Estadual, a Praça de Aventos e agora a Peramete Toda essa parceria, Estado, Município, Legislativo, Deputados, para melhorar a vida de vocês, caramba Muito obrigada, meu forte abraço